Boa tarde galera! Beleza! Como que cês tão? Seus loucos da cabeça! Cês tão de boa? Eu não tô de boa, tô no pique da XJ. E galera, hoje mais um motovlog aqui no canal pra galera que gosta muito do motovlog, né mano? Na verdade que ele acelera de XJ. Então vem comigo, mano. Se liga aí no vídeo que hoje o bagulho vai ser doido. Vamos dar um grau de XJ, vamos cortar giro. O arquinho já foi. E quem tá chegando aí agora, não esquece, se inscreve no canal. Você que gosta de vídeo de moto, se inscreve aí, beleza? Porque o bagulho aqui é louco, aqui tem vídeo de moto todo dia, fi. Todo dia, todo dia, todo dia. E vamos que vamos. Esse aí é louco da cabeça. É nóis. É brau, fi. E vamos que vamos. Daquele jeito, dá um rolê, tá ligado? E galera, eu tenho que tirar umas dúvidas do pessoal dos comentários. Beleza? Tirar dúvidas do pessoal nos comentários do vídeo do áudio. É, do vídeo do áudio. Tem muita gente brigando lá nos comentários, falando que... Por que que eu não mostrei o rosto dos caras? Não sei o que. Deixou a placa do carro, mas o rosto dos caras... Você não tampou? Ladrão tem que deixar o rosto dos caras. Galera, esse negócio de mostrar rosto... Isso aí, isso é da BO. Não pode mostrar, mano. Não adianta. Tá ligado? Por que que eu não mostrei o rosto dos ladrões do áudio? Porque é o seguinte... Vocês tá ligado que eles podem chegar e ir na justiça por causa disso? Pode. Mesmo sendo ladrão. A televisão vive levando processo por causa disso. Tá ligado esses ladrões aí que aparecem na televisão? Mano, os caras processam, os caras ganham, fi. Eu tô de boa. Vou mostrar rosto pra quê? Pra quê? O que que eu vou ganhar com isso, galera? Mostrando o rosto. Só vou ganhar dor de cabeça, tá ligado? Então, mano, por isso é melhor dessa hora preservar do que pegar e remediar, não é verdade? Por isso que eu não mostrei o rosto dos ladrões do áudio. Não mostrei. Da mesma forma que quando a gente trola alguém na rua, a gente tem que tirar o rosto também. Por quê? Porque vai estar pegando e tá fazendo alguma coisa com a imagem daquela pessoa. Não importa se ela tá roubando, se ela tá matando, se ela tá fazendo qualquer coisa, entendeu? É, não pode mostrar o rosto. Se a pessoa quiser ir na justiça, ela pode, mano. Ela pode, o bagulho é doido. Então, por isso, eu não mostrei. Eu não mostrei. Teve gente que comenta aí. Ah, agora vai roubar a caminete. Ah, roubar. Ah, sai daí, rapaz. Vai, caçar o que fazer. Seus haters. Tá cheio de haters no canal, né, galera? Eu leio todos os comentários, aí eu só fico observando. Só fico observando os haters. Os haters, esse é louco, tá ligado? Esse é doido. Esse é gente boa também. Eu gosto de você, hater. Sabe por quê? Porque na hora que eu posto o vídeo, passa cinco minutos e você tá comentando, meu amigo. E tá ligado? E por que você tá comentando aí que sai o vídeo cinco minutos? Porque você gosta de assistir vídeo. E eu tô aqui trazendo o que você gosta, que é vídeo. Então, deixa xingar aí, galera. Tem um monte de gente aí brava nos comentários. Eu quero ver o cinco pegar fogo. Eu já te falei? Deixa atorar o pau. Eita, amiga. Tá vendo, gente? Aqui o bagulho é louco. Aqui a moto sai empinando sozinha. Vamos ver que é brutal. Vamos falar que esse vídeo aqui é armado. Por que a moto empinou sozinha? É montagem. É Photoshop. Ah, meu Deus. É Photoshop o bagulho. É montagem. Esse grau aqui é montagem também. É a tiazinha lá que brigou comigo. A feminista. Os caras falaram. Ah, colocou a tiazinha pra falar isso. Ah, dá licença. Me erra, vai. E quer saber? Pau no cu dos haters. Eu não vou mais ficar dando atenção não, galera. Eu vou trazer vídeo agora que nem maluco. E quem não estiver gostando, não assiste. Assiste os vídeos de moto aí que esses caras comentam, tá ligado? Reclama. Fala que não sei o que não traz mais vídeo de moto. Que não sei o que, papapá. Vídeo de moto. Trago vídeo de moto todo dia, mano. Todo dia tem vídeo de moto no negócio. Não falta vídeo de moto aqui não. Aqui não falta vídeo de moto. Vocês estão ligados que não falta? Então, galera. Nós estamos em uma fase aí que a gente está recebendo muita crítica mesmo nos comentários. E eu estou lendo tudo. Estou lendo. Ai, que para de fazer vídeo. Para de fazer vídeo. Rapaz, do céu. Você não nem imagina. Mas se você quer que não repara, você não sabe o que é começar ainda. Sabe, galera. Depois que eu saí do meu trampo que eu tinha. Que eu trabalhava como DBA. Era um sonho meu trabalhar como DBA. Eu consegui realizar esse sonho. E depois de um tempo, eu consegui realizar um grande sonho. Que era comprar a XJ. E eu comprei a XJ. E graças a vocês, o canal foi crescendo. Até que chegou uma hora que eu tive que sair do meu trampo. Eu tive que sair do meu trampo. O chefe pegou e mandou embora. Mas é lógico que ele mandou embora porque eu já não estava trabalhando direito. Eu queria que ele mandasse embora mesmo. Né? Eu vou pedir para sair. Nada, rapaz. Você é louco? Eu estava lá fazia quatro anos. Eu precisava do dinheiro do acerto, né galera? Então. Agora que eu estou aqui fazendo o vídeo, eu vou me dedicar, entendeu? Eu vou me dedicar. Pode vir um hater até a da China. Pode vir quem for. Fica reclamando. Eu vou ler. Mas eu vou dar atenção mesmo para aqueles caras que eu sei que gostam de mim. Que gostam de assistir meus vídeos. Que dão valor no esforço que eu estou fazendo para trazer conteúdo aqui. Porque seria muito fácil eu pegar o dinheiro que eu ganho no YouTube. Enfiar na bunda, gastar na balada, nos cacete a quatro. E trazer um vídeo por semana desse jeito aqui, ó. Andando de moto, né? Seria muito fácil, né galera? Isso aí. Nossa, isso aí. Nossa. Como seria fácil fazer isso? Seria muito fácil. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim. E nem você. Então, mano. O choro é livre. E deixa o ladrão do Audi lá. Já era. Recuperamos o Audi. Já trocamos até na caminhonete. Vral, amanhã sai vídeo fazendo rali com a caminhonete. O bagulho é louco. Vida aqui e segue, meu irmão. E é uma pena não ter mais fluxos adversitários. Senão eu ia de caminhonete só nos fluxos adversitários. Só para ver quantas mulheres subiam em cima da carroceria do negócio. Vai no meus vídeos dos fluxos adversitários, galera. E vê o jeito que elas interesseiram nas caminhonetes lá. Só vai. Vai lá. Procura lá. Fluxos adversitários. Ou então, é... Eu acho que tem uma playlist do fluxos adversitários. É só você entrar lá e assistir. Mano, os caminhonetes passam lá, filho. Sobe um monte de mina. Um monte, mano. É coisa de louco o negócio. Coisa de louco mesmo. Brutal o negócio. É brutal, mano. Londrina o bagulho é pesado. Mas é uma pena que não bomba mais igual bombava antes lá. Antes bombava muito aquilo lá, galera. Bombava demais, demais, demais. E agora, mano, tá fraco, tá ligado? Vamos ver. Quando chegar a próxima fase de vestibular, se vai dar certo. Se vai dar certo. Se der certo, a gente vai. Eu até queria ir lá e filmar o rolê pra vocês. Só que o rolê lá, sem a XJ, não é o mesmo rolê. É muvuca, tá ligado? A XJ, ela abre a multidão, assim, no negócio. E a pé, é aquele negócio. Aí você é apertado, assim, tudo torto. Nego esbarrando. E, tipo, minha câmera lá é grande. Não dá pra pegar e ficar andando no meio do povo. Minha câmera de mão, tá ligado? É perigoso também. Porque ela também não é muito barata, né, mano? É que lá é meu coração aqui no canal. Então não posso botar ela em risco, assim, no meio do fluxo, tá ligado? Porque, por mais que a gente esteja ali filmando, pá, consciente do que tá fazendo. Muita gente tá bêbada, muita gente tá doida. Tem uns caras loucos que gostam de arrumar briga. Vocês já viram briga lá comigo envolvido? Os caras levantaram a placa da Today lá no céu, mano. Tortaram tudo a placa da Today. Então, é loucura o negócio. Loucura, loucura, loucura. Mas, bom, vida que segue, né, galera? O bagulho é doido. E escuta o que eu te falei, tá ligado? É... Tem muito vídeo por vir ainda. E se tem alguém decepcionado, mano, por erro, meu, pode saber que eu tô tentando melhorar. Agora, quem que eu... Quando eu me refiro a alguém decepcionado, não é os haters, não, tá? Eu quero que você, hater, fique bravo mesmo. Fica puta e vai, fi. Relaxa, mano. Relaxa. Pior que tá, não fica. Tinerica. E é louco na cabeça, tio. A família Zero 21 é a mais louca do Brasil. Mais louca do Brasil. Zil, 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 zil. Loucura, parça. O bagulho é doido, mano. Fico até meio emocionado conversando assim com vocês, tá ligado? Loucura demais, demais, demais. Eita, pega! Quebrou a XJ no meio? Meu Deus! A XJ quebrou no meio da rua. Olha isso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que que foi isso? Oxi. O que aconteceu? Ai, quebrou o negocinho daqui, mano. Quebrou a travinha do bagulho do Chirupita aqui. Que bosta. Ai, que merda foram os haters, mano. É macumba dos haters. Isso, vai. Xinga aí nos comentários. Xinga mais! Aí, ó. O farol da XJ caiu no meio da rua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. E agora? Pra não ir embora com isso aqui. Mano do céu. Deu ruim, hein? Deu ruim, deu ruim. O negócio desmontou, parça. Um, 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 um. E agora? Toma, Mike, sua parte. Vai, Mike. Esse canal tá uma merda mesmo, né, Mike? Aí, ó. Bem feito, ó. Tomara que caia o tanque também, Mike. Tomara que caia o tanque. É, pelo menos desse jeito, hein. Aqui tá as coisas. Quero ver se eu não vou embora, rapaz. Tá me tirando? Ó. Coloca aqui, ó. A XJ é tão potente. Que dá pra sair sem acelerar. E aí, na troca de mão. E segura com a outra. E agora eu venho aqui, ó. E, ó. Eu chamo a pé no grau aqui. Se eu quiser, pego até o interesseiro segurando o farol na mão. Ai, que merda, hein? Que bom, né, galera? Vamos encerrando o vídeo por aqui, né? Agora que a gente tá segurando o painel na mão. Beleza? Bom, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. Fui. E aí